Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma Games e hoje a gente vai ver um simulador de mendigo o nome do jogo é change que que significa sei lá troco né troco a Homeless Survivor Experience uma uma experiência de sobrevivência com mendigo com sem teto vamos lá clique para perder tudo e como assim começa novamente e aí deixa eu dar uma olhada aqui na no setup dele e você joga você pode jogar uma com mais e blá 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 tá certo começa novamente e aqui é qual a sua história drogado veterano Ah tá você tem que desbloquear e sobrevive por 12 dias para desbloquear pobreza é problema mental escape para uma nova vida para desbloquear e abandonar construa um relacionamento forte para desbloquear é só esse rapaz e vamos lá e eu era grande coisas comecei meu próprio negócio e tinha coisas acontecendo muito bem por um tempo e algumas escolhas ruins e a empresa foi a bancarrota 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 é me me deixando para para baixo eu perdi tudo E aí tá e sobreviva às ruas encontre comida e abrigo consigo um trabalho alugue uma casa e o change é predominantemente um roguelite uma experiência roguelite sobre escapar para uma nova vida cada jogada será diferente e cada falha leva a desbloquear mais coisas na sua próxima rodada nota que enquanto esse game tem a intenção de de retratar a realidade dos sem teto vários aspectos de dormir o dormindo na dificuldade foi abstraída para o para o bem do Gameplay adicionalmente você está jogando um Early Access e terão bugs e muitas áreas do jogo continuem em desenvolvimento inclusive queria agradecer os desenvolvedores que nos mandaram a chave para a gente testar o jogo aqui vamos lá e apagaram as luzes as luzes da cidade apagadas eu gostei da o gráfico é pixel-art mas tem esse esse glow né na imagem é interessante e aí abriu a câmera aqui e agora o que hora do Rush Ei você é novo aqui tutorial primeira vez algumas dicas para sobreviver claro da dica primeiro de tudo você precisa saber onde conseguir a comida a loja a loja são os melhores mas tem outros caminhos de conseguir comida o segundo é importante sempre achar um abrigo antes da noite você não quer ficar preso na aqui no frio e agora é e para se quer ser alguém na vida você precisar dinheiro dinheiro você pode é bem de pedir dinheiro né fazer mendicância mas achar o trabalho é melhor bem se eles considerarem você tá aí tem os as vagas finalmente vai ter olho para a polícia não deixe eles é e não deixando você pedir esmola né ou alguma coisa que eles vão alguma coisa eles vão mandar você para outro lugar ou pior é uma noite numa cela não é tão ruim assim às vezes o que eu faço é o que fazer é lembre de checar suas coisas regularmente clicando no no ícone do topo direito bom topo direito aqui vocês não estão vendo que eu tô bem em cima e vamos lá eu espero que você consiga sobreviver ao inverno vamos conseguir uma comida aqui e fala aí rapaz tem uma comida aí gente não quero comprar não quero de graça pode ser o estilo é menos 40 por cento e você pode comprar gente tem cinco dólares compra vou comprar não você ladrão não eu sou um honesto tá compramos e a gente vai comprar um violão quanto custa 13 pau não tem dinheiro e aí eu pedi de esmola a a dar uma esmalinha com a gente aí e aí é pessoal moço e não tem dinheiro eu pedi que ser outro moço e não tem dinheiro também e aqui é polícia polícia não né e isso vai dar para o trabalhador e querido estudo 90 a gente tem zero por cento de chance de dar certo trabalhador na construção e paga nossa paga quatro e pouco por hora é bom fica mendigando né e molando aqui ele tá gastando energia e eu sempre vejo os os policiais e os policiais aquele polícia eu sempre vejo os mendigo com a energia que eles gastam para pedir esmola e mais um aqui tem dinheiro é estranho nas ruas então você não é o único é com com a sua sorte aqui fala com ele eu vi você eu já tive antes e é meio randômico né aqui tem um negócio aqui no chão o papo que é isso aqui e eu não vou dar uma olhada nosso bolso tem um bolso o bolso aqui vamos lá e não entendi o que que é isso tudo bem aqui ó a a a os parks e também não é isso aqui é o que a gente tem a gente não tem nada e somos eu pegando os papelzinhos aqui não é certo e vamos em frente e a dinheiro aí moço é isso policial não pode ver gente E aí tá falando que a gente não pode fazer isso Vou pegar uma garrafinha aqui, a loja está aberta. Vamos entrar aqui. Temos isso, custa R$ 1,20. Está quase acabando a nossa energia. Loja, aumenta a nossa higiene. Entendi, a higiene cai. Não vou roubar não, sou honesto. Pobre, porém honesto. O banco não é um grande abrigo, mas eu posso descansar aqui por um pouco. Passou o tempo. Outro dia terminou. Acharam um ponto seguro na rua. Uma forte chuva começou a cair. Você tenta ficar seco o melhor que você pode, mas eventualmente a chuva ensopa seu corpo. Se resolver, ele está triste. Dormir é difícil. Pessoa deixou para você algum dinheiro enquanto você estava dormindo. R$ 0,87. R$ 0,87. R$ 0,87. R$ 0,87. R$ 0,87. Ele vai aumentando a habilidade dele. Mais escolha nos perks futuros. Mais escolha nos perks futuros. R$ 0,87. Não conseguiu. Fala ai rapaz. Você quer alguma coisa? Eu tenho exatamente o que você precisa, 10 palos. Não. Ainda é droga para tua mãe, desgraçado. Cadê uma mendicância aqui, não tem? Banheiro. Se lave ou pegue abrigo. Se lavar um pouco. Dá uma grana aí, moço? Não tem grana, moço. Ah, é só um abrigo. O que que é aqui? Livraria. Uma vez eu ficava numa livraria, tinha uma moça mendiga que ficava lá também. Cartão da livraria. Você precisa de higiene. A moça pedia xixi. Você precisa de um endereço antes que você siga um cartão. Estudando. Estuda que você chega alguém na vida. Você estudou por um pouco. A ganha aumentou aqui. Legal. Estamos com fome. Estamos zero aqui a nossa comida. Vamos morrer sem comida. Cadê a comida? Comida, comida, comida. Oh, pãozinho aqui é bom. Quanto? Ah, não. Estou muito caro. Não tenho dinheiro não. Vamos comprar. Nosso mendigo aqui é mendigo honesto. Dá dinheiro aí, moço. Ah, tem policial aqui. O policial não vai deixar. Não vai pedir dinheiro. Vamos ver se tem um trabalho aqui. Não, precisa de 20 de estudo. 24 de estudo. Olha, restaura a felicidade aqui. Vamos comprar. Pronto. Aqui, também tem as variáveis. Estes variáveis estão aqui. Come on, baby. Give me shelter. Daqui a meia hora ele abre o shelter. Tá. Aquelas coisas que pegam no show é reciclável para vender. Ganhamos dinheiro vendendo reciclável. Cada vez estamos piores de dinheiro. A gente acha que a gente vai ficar pedindo muito esmola e vai ficar rico. É como na vida real, meu querido. E zoa aqui o nosso jogo. Não, não zoa o nosso jogo não. Volta aqui. Calma que vai voltar. Espera aí pessoal. Vai voltar, vai voltar. Estamos voltando. Calma. Aí voltamos. Eu estou me sentindo um mendigo jogando esse jogo. Dá um dinheiro aí. Dá um dinheiro aí, moço. Trocadinho aí. Dá um dinheiro aí, mano. Ah, eu preciso de algum lugar para ficar nessa noite. Eu preciso disso para minha família. Uma mentirinha dessa também não compromete. Eu não acho que você realmente precisa. Eita. Crime. Outro dia terminou. Você não vai dormir essa noite. Você acha que você deve achar abrigo que a tempestade ataca a cidade. Mas no fim, no fim disso, sua roupa está ensopada e seu espírito está baixo. Você pode ver quando a polícia está aproximando. Ou quando roubar a comida. Uma pequena chance extra. Eu vou começar a roubar, meus queridos. Fazer o que? Seria meu residente para abrir uma conta. Será que existe futuro? Vamos se lavar aqui. Garrafinha para reciclar. Dá dinheiro aí, moço. Ah, deu dinheiro. Obrigado, moço. Calma. Por favor, moço. Dá um troquinho aí. Moço, dá um troquinho aí. Roubaram o nosso dinheiro. Alegria de viver. Roubaram. Alegria de viver. Roubaram. Viajante. Aumenta a velocidade. Explorer. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Se sua fome está acima de 80. Esse aqui aumenta moderadamente. Esse aqui aumenta bastante. Só que a gente sempre está com fome. Então eu vou deixar isso aqui. Fala com o estranho. Outro estranho. Não, eu te conheço. Te conheço. Te conheço. Te conheço. Dá dinheiro aí, moço. Ah, moço. Tenacidade aumenta o sucesso de pedir esmola. E coração de pedra, você perde menos felicidade. Quando as pessoas não são legais. Vamos aumentar a nossa tenacidade. Vamos tentar roubar? Vamos ver o que acontece roubando. Eita, foi um pouco pegos roubando. Pegou roubando aqui. Nem comendo. Estamos com a barriga vazia. Olha lá dentro do lixo. Alguns pedaços de pizza. Estão meio duros, mas eu não sei se eu vou comer isso. Ah, eu vou comer, né? Comer. Estou com fome? Comer pizza. Ele não pode entrar mais em lojas hoje. Por causa do roubo. Biblioteca está fechada. Vou tentar um abrigo. Olha o parque. Explore e encontre outros homilas. Reputação será importante aqui. Entra. O que é isso aqui? Outro dia terminou. Outro dia terminou. Você começa a acalmar na noite e você vê um cachorro perto. Parece que seu... É... Ele está olhando você com olhos selvagens. É... Parece como um cachorro vira-lata. Talvez você poderia tentar fazer carinho nele? Sim. O cachorro não se move. Quando você chega perto, ele apenas olha ansiosamente. Chegando você com sua mão, você percebe que está tremendo e o dog e o cachorro dá um passo à frente. Chega você com o nariz e a espelha na mão por um momento. Então instantaneamente acalma e começa a balançar o rabo. Ou você fez um amigo. parece que não tem nada aqui não tem problema de tempo, horário, mas nos abrigos melhor preços dos vendedores de rua eu queria ficar no abrigo, mas não deu acabou mais um dia? não é justo, tá triste você não limpa sua roupa faz tempo a higiene agora está até que você visite uma higiene ganhou um prêmio de cachorro verifique seu inventário vamos ver como está com fome seu cachorro, lembre de comprar comida para um cachorro regularmente tá bom eu queria vir eu queria vir nessa ponte é hora do rush alguns outros estão aqui também talvez eles serão mais bem vindos com uma reputação melhor tem que falar tem que falar oi ela não quer falar não ela não está querendo falar rapaz vamos ver o campo aqui olha é uma campamento não tem ninguém aqui vamos roubar testar o jogo ver as coisas do camping da barraca achou um rolo de salsicha roubar dos outros os outros os outros mendigos da rua esse é um novo nível baixo que você se encontra canalha né isso é canalha piquenique vamos mendigar e ganhamos um pão aqui legal vamos comer esse pão e agora a gente sai dá para vir mais para cá? a cidade continua a cidade não para a cidade só crescer o de cima sobe e o de baixo descer a chance de adicionar coisa no lixo e você terá um melhor visual da comida do lixo vamos lá difícil que ninguém ajuda é isso? dá para sentir como é que é o jogo? acho que deu né pessoal vamos lavar a roupa aqui tem que pagar quatro pau você está louco eu não vou não negativo fica fedido mesmo o que que é isso? a comida do cachorro e aumenta a felicidade vou tentar roubar de novo tentar roubar de novo ah não aperta o botão errando aqui o importante ele sempre inovar como o jogo está em early access o pessoal acho que vai fazer mais coisa vai ficar mais bacana é isso? olha uma luva aumento sucesso de roubo é isso pessoal é isso pessoal então dá um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não se inscreveu clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades valeu e até a próxima e aí e aí